Olá turma, eu sou a professora Ana Karina da Escola Estadual Lauro Epifânio e juntos vamos trabalhar o Plano de Estudo Tutorado Vol. 4, 4ª Semana de Língua Portuguesa. Vamos lá? Na semana anterior, vocês aprenderam sobre parlendas, não é mesmo? Parlendas são versos infantis, ritmados, repetitivos e rimados. Vamos escutar a parlenda Largata Pintada. Largata Pintada, quem te pintou? Foi a velha rabugenta, por aqui ela passou. Pinte a areia, sacode a poeira, pegue essa largada pela ponta da orelha. Outra parlenda que podemos relembrar é Quem cochicha o rabo espicha, come pão com larga ticha. Observe que nessa parlenda existem palavras que terminam com o mesmo som. Coxicha, espicha e larga ticha. Dizemos então que essas palavras que terminam com o mesmo som são palavras que rimam, rimam entre si. As palavras são formadas por sílabas. Sílaba é uma parte da palavra, ou seja, existem palavras com uma sílaba, palavras que são formadas com duas sílabas, três sílabas ou mais. Vamos ver alguns exemplos. A palavra pão possui uma sílaba. E olha que interessante, para pronunciá-la, eu abro a minha boca apenas uma vez. Faça o teste. Pão A palavra rabo possui duas sílabas. E para pronunciá-la, eu vou abrir a minha boca duas vezes. Rabo A palavra espicha possui três sílabas. E eu vou dividi-la da seguinte maneira. Es-pi-cha É a maneira com a qual eu vou pronunciá-la e movimentar a minha boca ao abrir e fechar. Palavra lagartixa possui quatro sílabas. L-A-G-A-R-T-I-C-A As sílabas se repetem em outras palavras. Você sabia que nós podemos encontrar uma palavra dentro da outra? Olha que bacana! Na palavra jibóia, tá vendo o desenho? Jibóia é uma cobra. Dentro dessa palavra, eu vou encontrar outra. É a palavra boia. Na palavra tucano, eu posso encontrar aqui duas palavras. Posso encontrar tuca, que é o nome de alguém. Quem conhece a tuca, hein? É! E também encontrar a palavra mecano. E o cano. Na palavra cabareão, posso encontrar duas palavras. Cama e leão. É gostoso de se fazer novas descobertas, não é? Essa semana, vocês vão realizar as páginas 15, 16 e 17 do PET. Na página 15, você vai treinar a sua leitura, juntamente com alguém da sua família, com a parlenda amanhã. Na página 16, vocês vão separar em sílabas a palavra e vão descobrir o som que, ao juntar algumas letras, vai acontecer nesta sílaba. Tá bom? Tipo, N com O, Mó. Também vocês vão escrever palavras que começam com o som de Má e terminam com o som de Má. Fazer contagem silábica também. Na próxima página, vocês vão trocar as sílabas de lugar, formando outras palavras. E também, procurar palavras que rimam. Lembre-se, para rimar, o final tem que ter o mesmo som. Até a próxima! Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês façam tudo com bastante capricho, ok?